É mais uma bomba aí envolvendo uma relação familiar também. Dessa vez é um novo lado da história que envolve aquela questão da paternidade entre o Antony e o Francisco Cuoco. Ah, é mais um capítulo disso. Mais um desdobramento. O Bruno Tálamo trouxe esse caso com exclusividade fazendo aquela entrevista com o Antony e eu recebi um contato, Sônia, essa manhã de um parente direto dessa família até me passou o contato da mãe do Antony também. Falei com ela de manhã, ela estava até indo para um consultório médico, andou tendo problemas de saúde por causa dessa história e me pediram para que a gente pontuasse hoje no programa a versão deles, a versão da mãe e da parte da família que não concorda com o que o Antony está fazendo publicamente. Eles me deram detalhes como começou essa história de que ele seria filho do Francisco Cuoco e pediram para a gente pontuar aqui. A história é a seguinte, Sônia, a própria mãe do Antony ficou sabendo que isso tinha saído na imprensa por meio do grupo do WhatsApp da família. Ela nem estava sabendo que ele procurou a imprensa, que estava dando entrevista, que tinha saído no Extra, que tinha saído no nosso programa também. Então, ela já ficou muito nervosa tendo conhecimento por meio de uma postagem que o sobrinho fez nesse grupo do WhatsApp. Sim. Mas eles já contam que há cerca de três anos o Antony já mandava cartas para algumas emissoras de televisão. Essas emissoras começaram a bater na porta da casa deles e essas matérias só não foram para o ar nesse tempo remoto porque a mãe recebia ali a imprensa e falava olha, não procede, ele não é filho do Francisco Cuoco, ele estaria com essa obsessão, mas essa história é um fake. E aí ela conseguia enterrar essa história ali durante essas visitas que a imprensa fazia. Isso chegou a um ponto, depois que o Antony percebia que não adiantava mais mandar na casa da mãe, começou a mandar na casa de uma tia, a imprensa chegou a bater em Belo Horizonte na casa de uma tia, de um outro familiar aqui em São Paulo, mas sempre a família havia desmentido a história e isso não ia para frente. Ela diz o seguinte, que já conversou com o filho, explicou que não está certo expor, criar esse constrangimento, que o pai dele não é o Francisco Cuoco. Um dado importante que ela diz é que ela só encontrou com o Francisco Cuoco um dia quando veio aqui para o Rio, uma época que ela tinha umas amigas que a onda da época era correr atrás das pessoas famosas e ela foi junto com essas primas e tinha uma situação que estava o Francisco Cuoco, acabou conhecendo o Francisco Cuoco, mas isso foi um dia, não foi um namoro, não teve uma relação e ela tinha 17 anos. E a versão da família dela é a seguinte, como ela pode ser, como o Antony pode ser filho do Francisco Cuoco, se ela teve esse contato com o Francisco Cuoco com 17 anos e o Antony nasceu quando ela tinha 24 anos de idade. Caramba, vai dar mesmo. Aí não é mágica. Sete anos grávida, não teria como. Então ela diz, relata, muita gente que não tem lógica, isso não faz sentido, que ela está muito triste de verdade, que isso está criando um constrangimento para ela. Isso ela falou tudo para você hoje, isso? Isso, isso. Eu falei com ela antes dela ir para o consultório e também peguei muitos detalhes de quem me passou o contato dela, que foi esse parente direto da família que pediu para não ser identificado. Então eu vou preservar porque ele não quer criar um atrito familiar com essa história. Mas a mãe te disse tudo isso, que ele não é filho do Cuoco. Sim, inclusive nós temos assim, é porque não cabe mostrar, porque tem um conflito familiar que eu vou explicar, mas nós temos muitos áudios da mãe dando essa versão aqui, passando todos esses detalhes. Mas eu optei por falar mesmo e preservar esses áudios, porque esses áudios envolvem outras pessoas, Sônia. E a versão da mãe pôde o seguinte, ser parecido não significa que ele é filho, mas como é que isso começa na cabeça dele? Lá atrás, ela brigou com uma irmã, uma tia do Antony. E nesse momento de briga, essa coisa de discórdia na família, uma das tias, chateada por causa da briga, procurou o Antony, o filho dela, e teria enfiado isso na cabeça do Antony para criar um tumulto, criar uma discórdia ali entre mãe e filha. E ele acabou acreditando nessa história. Esse outro parente direto dele diz que desde quando ele descobriu essa história, ele cresceu com isso na cabeça, quis ser ator também influenciado por essa história. E eles falam ali, traçam uma personalidade do Antony, que eles foram bem categóricos, falam, Antony faz de tudo para conseguir conquistar um objetivo dele. Então, assim, pode perceber que nessa última entrevista, ele deu uma frase ali sobre o DNA, que o Francisco Coco já teria uma idade avançada, foi um pouco indelicado, então isso já mostra um pouco da personalidade dele. Ele era bem carinhoso na primeira entrevista, assim que soube que o Francisco Coco não iria reconhecer, não iria fazer o exame, esse parente já aponta, ele tem uma mudança de humor muito rápida, então fica agressivo. Então, assim, não embarquem nessa, a gente quer só pontuar que não é. O pai dele já foi falado quem é, tem nome, sobrenome, endereço, vou só dar o primeiro nome, se chama Júlio, tem um quiosque, trabalha numa praia no Espírito Santo, vou preservar aqui o nome da cidade, mas que essa tia realmente colocou isso na cabeça dele, porque ela mostrou uma foto da mãe dele e o Francisco Coco na época, que foi uma foto que eu acho que a gente até mostrou aqui. É muito mais parecido com a mãe do que com o Francisco Coco. Pois é, e que depois que ele viu essa foto, ele cismou com isso, cismou, mas que isso está causando um transtorno familiar muito grande, mas é parte da família aí que apontou, foi coisa de conflito mesmo entre mãe e irmã, botaram isso na cabeça dele, a mãe não apoia, não vai apoiar isso, mas ele é maior de idade, procurou um advogado, mas eles falam, vai dar negativo, seria bom que ele desse um passo para trás, para evitar até, porque eles estão preocupados, que ele possa até tomar um processo do Francisco Coco, por essa exposição toda. Então, eles estão preocupados, torcem para que o Antony dê um passo para trás, e encerre essa história, porque eles afirmam categoricamente, ela teve essa passagem com o Coco de um dia com 17 anos, mas o Antony só nasceu quando ela tinha 24 anos. Tá, agora essa passagem de um dia com o Coco, foi uma ficada? Foi, foi uma ficada, mas não teria passado disso, sabe? Não teriam ido para nenhum lugar, não me relataram, nem relação sexual teriam tido, mas fizeram uma foto ali juntos, essa coisa ali que era o barato da época correr atrás, de gente famosa na praia, onde eles achavam, fizeram e conversaram muito, ficaram a calorar, meu Deus, Francisco Coco, e aquilo sempre foi uma história da família, né? A Felícia teve uma coisa com o Francisco Coco, mas que essa tia passou de uma forma inverídica, isso num momento de briga para o Antony, e ele cresceu aí com essa sensação. E olha o estrago que faz na cabeça de uma criança, né? E relatam, depois disso, a vida entre mãe e filho virou um inferno, por causa desse relato, né? E é tão fácil provar, gente, e não depende do Francisco Coco, se ele não é o pai, pega o Júlio e o garoto, vão no laboratório e provam que o Júlio é o pai dele, acabou, não precisa do Francisco Coco para isso. Isso é muito mais inteligente, é verdade. É mais fácil. Mas agora já sabe que é o Júlio, que o Júlio não apareceu, né? O Júlio ainda era novidade nessa história. Sim, mas agora para entrar de vez na cabeça do rapaz, faz o DNA com o pai, e vê que é o pai mesmo dele. E eu achei... Maldade, né? Eu achei cruel. Maldade, uma coisa de adulto e responsável. Quantos anos que esse menino está traumatizado? Achei cruel. E ele criou uma obsessão pelo Francisco Coco. Não, sim. E foi o que eu disse aqui outro dia, eu sempre achei o discurso dele muito obsessivo, muito obsessivo. Nós falamos isso. E o que eu acho, o que eu acho, assim, ele nem deram a opção para ele escolher alguma coisa na vida. Inseriram tanto essa história de você é filho do ator, você é filho do ator, você é filho do ator, que o cara cresceu querendo ser ator na vida. Agora sabe que já, de repente, chega numa idade, que já vê que as coisas não começou da forma como queria. Mas eu acho que nunca é nada, acaba. Você pode começar a hora que você quiser. Sendo filho ou não do Francisco Coco. Não, ele pode continuar a carreira dele já ator, mas esquece isso. Esquece isso. Todas as evidências estão mais do que óbvias. E parecendo que é de nada. Olha o Vladimir, a cara do Geraldo Luiz e não é filho. E não é filho. Entendeu? Só parecendo tem nada a ver. Ele chamou a atenção quando ele falou quando fizer o exame, mesmo que ele não seja meu pai, eu quero dar um abraço nele. Então ele tem uma obsessão por trás de toda essa história. Eu sou filho do Geraldo, eu não vou cogitar. Não, não, menina. Eu acho que... Olha, ele é mais parecido com a mãe do que é com o Francisco Coco. Eu falei que não é parecido nada com o Coco e também ser parecido não é prova nenhuma. Agora, tem uma coisa nessa história, porque muita gente achou que o Francisco Coco foi extremamente frio, radical, que ele podia ter feito o exame, ter se prontificado a esclarecer esse ponto para o menino. Mas, como o Lobianco está falando, ela diz que ela nem transou com o Coco, que ela ficou grávida e o rapaz nasceu sete anos depois dessa foto. Então, não tem como, gente. Então, o Coco, talvez... Talvez não, acho que isso explica. Ele dizer, eu tenho três filhos na minha vida, como ele disse para o Bruno Talamon, escreveu para o Bruno Talamon, eu tenho três filhos, não é? O resto é conversa fiada. Porque ele sabia a verdade da história. Ele tratou só um blefe. Exatamente. Ele descartou automaticamente. Ele descartou de cara. E não era por não querer reconhecer um possível filho. É porque ele tinha a absoluta certeza de que não é filho coisa nenhuma. E porque já tinha três anos que essa história estava acontecendo, mas estava no bastidor. Então, se estava no bastidor, já tentaram bater na porta dele em algum momento. Então, para ele, a história não era novidade. E ele já liga o Lé com o Cré e ele fala assim, espera aí, não dá para fechar essa conta aí, essa conta não está batendo. Então, a mensagem do Francisco Coco, ela foi pontual. Ela não foi estúpida, ela não foi grosseira, ela não foi fria, ela foi pontual. Do jeito que tinha que ser. E pronto. O resto. Mas, né? Nessa história, ele, pelo jeito, é que estava falando a verdade. E o Júlio? E o Júlio, hein? E o Júlio agora? Agora tem que ir atrás do Júlio. Agora tem que ir atrás do Júlio. E o Júlio? Pois é, o Júlio foi uma pergunta que eu fiz também. Mas e o Júlio, que pode resolver isso rápido, né? Cadê o Júlio? E me deram um detalhe importante. Primeiro, por que a mãe nem falou para o Júlio que o Júlio teria mais um filho? Na época, quando ela engravidou com o Júlio e encontrou ele na rua, que teria sido o último contato visual, ela viu o Júlio já com uma outra pessoa de mãos dadas e essa outra pessoa estava grávida dele. Então, ela acabou não falando, ele se mudou, foi para o Espírito Santo e ela não perdeu o contato. ela ficou sabendo que ele teria um quiosque lá porque uma pessoa da família viajou para o Espírito Santo por curiosidade, passou naquela praia, naquela cidade e confirmou que ele estava lá e ainda falou, nossa, é a cara do seu filho, não tem dúvidas, é o pai dele.